Hey guys, meu nome é Peter e esse é meu canal, bem-vindos no meu canal. Hoje eu vou fazer um pox pra você de um M.2 de 1TB de armazenamento. Eu comprei ele no Alex Price. No Alex Price, eu deixei aqui o código pra vocês verem, código se vocês tiverem curiosidade de ver. Eu comprei exatamente esse, necessariamente a loja. É, eu comprei cerca de R$ 535,00 nele. Ele tem participador já, como vocês podem ver essa placa azul, participador. Pra vocês terem noção, quanto tempo chegou, olha, ele foi postado no dia 16 do 1, 16, e chegou no dia 27 do 1. Então foi C6, C7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Doze fucking dias. Sério, ó, fiquei passado. Ele entregou na Sé. Então, é bem o centro de São Paulo, pode ter sido isso também. Feito a Suécia. Foi 16 dias. Muito, muito rápido. Sério, eu acho que nem a Capum... Não, eu acho que nem a Capum já entregou tão rápido pra mim. Então, o Alex Price tá de parabéns. Vamos abrir? Vamos lá, vamos ver como abre? Gente, eu tô filmando com uma mão e abrindo com a outra. Vamos lá, tô com... Ah, deixa eu te mostrar. Tá lacrado, tá? Eu não abri. Tá tudo lacradinho. Eu não abri. Eu abri aqui agora. Gente, vai ser só um Pox mesmo, tá? Porque eu não tenho PC pra testar ele ainda. Sério, minhas coisas ainda tão chegando. Então, só chegou a placa de Fit, o do Alex Price também. Chegou o meu Alter Cooler do Alex Price, que também vai subir no canal. Eu já fiz um Pox dele, tá gravado, eu vou pôr pra subir. Então, é isso. Prontinho, acho que já foi tudo. Já foi tudo. Vamos lá. Meu Corona Filho, pelo amor de Deus. Muito choca. Olha. Olha. Ah, tá lacrado, olha. Tá lacratinho. Um tela de abastecimento. As cortes. Bom, vou pôr isso aqui do lado. Nossa. Que da hora, filho. Lacrado, olha. Vamos abrir. Vamos abrir, vamos abrir. Gente, eu tô fazendo isso com uma mão só, tá? Vamos ver se me apertou, hein? Pronto. A faca já caiu. Caixa novinha. Tudo cerado. M.2. A velocidade dele é muito, muito alta. Quer ver? Eu vou dar uma mostrada pra vocês. Aqui, rapidinho. Ó. A virtude do tato de leitura dele é quase... É... 3.300 MP. E a de escrita é de 2.500 MPs. Ele é muito rápido. Tipo, ele é quase 7 vezes mais rápido que uma carteira normal. Olha lá, olha lá. Vamos abrir. Olha lá. Olha lá. Nossa. Olhem isso. Olha lá. Tem tesoura de pé? Desculpem. Meu sofrinho veio perguntar uma coisa pra mim aqui na hora. Olhem. Ó. O que que vem? Não vem manual? Tem manual aqui. Como não vem manual? Olha aqui. Eu adoro manual, que eu gosto de... Eu tô sempre tentando dar uma leitura. Antes de instalar, fechar as preocupações. Enfim. Olhem só. Ele é muito pequeno. Olha o tamanho do PV. Ele também tem o meu dedo. Sério. Também tem o meu dedo. Ele é muito pequeno. Um negócio intesco. Estou quente. O pau, mano. Do passado. Nossa. Deixa eu tentar dar uma pinta aqui. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Rapidinho. Já volto pra pegar ele na mão. Prontinho. Olha isso. Gente, ele é muito fino. Ele é muito pequeno. Cara, eu tô do passado. Sério. Ele é muito fino. Inteira. E muito pequenininho. Então, se você tá na dúvida. Se compra ou não compra. Meu filho. Só faz. Só faz. Só vai. Que vale muito a pena. Eu vou testar pra ver se tá funcionando. Tudo certinho. Em outro fit. Quando meu pacete for montado. Eu mostro a velocidade dele. Faço todos os testes. De HD. Etc. Mas agora é impossível. Porque eu não tenho nada. Minha vaca mãe nem chegou ainda. Pra você ter noção. Então. É isso. Gente. Espero que tenham curtido. É só um pox mesmo. Então. Muito obrigado. Tchau. As cortes. Tchau. Tchau.